Fala aí, motorista Uber no Brasil morre e vira apenas estatística. Essa semana eu fiquei sabendo do caso do Eric, motorista Uber em São Paulo, que pegou uma viagem em Guarulhos e acabou vindo a falecer por conta de um assalto. Ele levou um tiro durante um assalto no exercício da atividade de motorista Uber. De cara, eu fiquei bem impressionado com a situação. Eu recebi um áudio falando que ele veio a falecer, que ele é pai de família, tem esposa, tem quatro filhos. E eu já de cara me coloquei nessa situação, me coloquei no lugar dele e fiquei pensando assim, meu Deus, eu tenho três filhos pequenos para criar, o que acontece se eu faltar? O que vai ser deles? O que vai acontecer? Quem é que vai sustentar a minha família? Ninguém, cara. Ninguém. Minha mulher vai ter que se virar, o mundo vai virar do avesso para eles. O que vai ser da minha família? O que vai ser da família do Eric numa situação dessa? O que vai acontecer com eles agora? E o que mais me impressionou foi que assim, até o momento eu não tinha... A gente acaba assim, você fica um pouco ali as situações até que elas começam a acontecer, elas começam a aparecer, mesmo que não estejam próximos. Mas você recebe áudio, você recebe mensagem, você recebe e-mail de amigos, de colegas que contam a situação, que queriam que eu trouxesse a situação aqui no canal. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu fui no Google. Para tentar pegar um pouco mais de informação sobre esse caso do Eric, eu fui no Google e coloquei motorista Uber morto, motorista Uber assassinado. Eu me assustei com a quantidade de matérias. Algumas se repetiam, outras um pouco mais antigas, de alguns meses atrás. Mas ainda assim eu me assustei com a quantidade de matérias referentes, relacionadas à morte de motorista de aplicativo. Eu fiquei bem assustado com a situação. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o Eric não é o primeiro. O Eric não é o primeiro. E o pior, o Eric não vai ser o último. O que mais me impressionou na situação é que eu parei, eu comecei a pensar, eu assim, cara, ele não vai ser o único. Não vai ser o último. E sabe por quê? Porque no dia seguinte, tem o enterro, as pessoas vão lá, choram, se lamento. Mas na sequência, tudo volta ao normal. Os motoristas de aplicativo voltam ao normal. Ligam o aplicativo, ficam online e saem para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse um caso isolado, como se aquilo não pudesse acontecer com você, comigo, com nós, com a gente. E isso me impressiona. Isso me impressiona no Brasil, assim, essa passividade das pessoas de, ah, aconteceu, né? Paciência. Vamos seguir em frente, vamos tocar a vida. Cara, era um negócio. Era uma situação que era para os motoristas parar tudo. Para tudo. Desliga tudo. Fica todo mundo offline. E primeiro, vamos exigir segurança pública. Vamos para frente uma casa de governador, vamos para frente uma prefeitura. Tranca tudo, para tudo. E diz, ó, o negócio é o seguinte, o que vocês vão fazer para melhorar a segurança do povo? Porque enquanto eu, você, pagamos os impostos para os políticos, os filhinhos de papai aí ficarem desfilando de carro blindado, de segurança, de polícia, eu, você, que sai para trabalhar, a gente quando sai para trabalhar, a única proteção que a gente pode contar é com a proteção divina. Porque de resto, amigo, a gente não tem mais com quem contar, salvo os colegas que a gente sabe que se ajudam, mas mesmo assim é limitado. Na hora que é para acontecer alguma coisa, acontece e não tem muito o que fazer. Então, assim, eu me impressionei muito com isso. Olha, até me, assim, é um sentimento ruim, assim, você falar e eu fiquei meio na dúvida de como gravar esse vídeo, como fazer, vai sair sem edição, vai sair com o que for. Mas, assim, eu fiquei muito indignado. Cara, era para todo mundo parar assim, ó, para tudo e primeiro vamos cobrar dos políticos uma melhoria na segurança pública. Porque, pô, a gente paga imposto para cacete nesse país, para que nada mude, que nada aconteça, para ficar sustentando essa máquina pública ineficiente que não faz porcaria nenhuma? Sim. É o que acontece. E o que a gente faz com relação a isso? Nada. Cara de paisagem? Liga o aplicativo e sai para trabalhar. O segundo que a gente devia cobrar também segurança são os aplicativos. Eles gostam muito de lavar as mãos, dizer que não, é culpa da segurança pública. Mas vamos lá, vamos usar uma linha de raciocínio bem interessante. Se eu, você e nós vamos nos cadastrar nos aplicativos, a gente manda foto da nossa CNH, a gente faz um cadastro com os nossos dados, conta bancária, a gente manda foto do documento do nosso carro, bate foto para fazer identificação facial. Tudo isso para gerar segurança para o passageiro, para o passageiro se sentir seguro, para que os milhões de passageiros aí pelo Brasil utilizem o serviço tranquilamente, sabendo que os motoristas são credenciados, que os motoristas podem exercer atividade remunerada, que os motoristas estão com documentação do carro em dia, que ele pode rodar numa boa. Tudo para a segurança do passageiro. E cadê a porra da contrapartida? Cadê a contrapartida? Eu já fiz esse vídeo aqui, mostrando que o cadastro de passageiro o cara pega o CPF no Google e abre. Abre o cadastro de passageiro só com o CPF. Isso é segurança? Hein? Já teve gente me dizendo, ah, mas a gente não pode exigir muita coisa dos passageiros, a gente não pode complicar a vida dos passageiros. Mas quem é que paga o pato? Quem é que assume o risco? É o aplicativo? Não. É eu. É você. Nós que assumimos o risco na hora que a gente dá a cara a tapa na rua. E tá aí, ó. Vai no Google, coloca motorista morto, motorista assassinado. Vai vir uma lista. O Eric, que Deus o tenha, meus sentimentos à família, não é o primeiro. E o Eric, o pior de tudo, não vai ser o último. E não vai ser por quê? Porque nós não vamos fazer nada, porque nós não vamos cobrar nada, porque nada vai mudar. Você acha que em São Paulo hoje está todo mundo parado? Lá na frente do escritório da Uber, cobrando segurança do aplicativo? Ah, tem um algoritmo agora de segurança que identifica situações. Onde é que tava o algoritmo na hora que o Eric foi assassinado? Tava tomando café? Tava no banheiro? Cadê o tal do robozinho do algoritmo? Não é. Ajuda, ajuda, mas não é 100% eficiente. Por que não tentar já inibir na ponta a situação? Vamos tentar inibir na ponta. O cara vai se cadastrar no aplicativo, quer usar o aplicativo. Coloca dados, coloca informação, faz identificação facial. Por que que não faz? Ah, porque não quer prejudicar, não quer reduzir o número de viagens. É a mesma coisa viagem pra terceiro. Você sabia que os aplicativos condenam, eles não querem viagens pra terceiro? Que tá lá no regulamento deles. Se o motorista fizer viagem pra terceiro é por sua conta de risco, que nem o seguro app paga? Você sabia disso? Mas não sai uma orientação no aplicativo de zinal passageiro, a sua conta é pessoal intransferível. Você só pode chamar o carro pra você mesmo ou você e mais algumas pessoas acompanhadas. Não tem? Eu nunca vi, eu já usei várias vezes os aplicativos, eu nunca vi em nenhum aplicativo esse alerta. Ó, se você pedir, o carro é pra você. E o povo cansa de pedir pros outros, deita e rola de pedir carro pros outros. E a gente, mais uma vez, que assume o risco. A gente que mata no peito, ó, se vira. Tá lá no regulamento, você tem que falar com o passado. Por que que eu tenho que orientar? Tudo eu tenho que fazer. Tudo eu tenho que explicar. Tudo eu tenho que arcar. Eu arco a despesa, eu arco o custo e eu arco o risco. Pois se acontecer alguma coisa, é a minha família que tá na reta. É os meus filhos que vão ficar sem pai, vão ficar sem dinheiro, vão ficar sem educação, sem amparo. Porque uma família, a hora que falta alguém, nunca mais é a mesma coisa. Não vem dizer que nunca mais é a mesma coisa. E todos os dias eu rezo. Deus que me livre, que algo aconteça. Todos os dias eu tenho um compromisso de voltar pra casa, eu tenho um compromisso de voltar pros meus filhos e pra minha família. Não quero que nada falte pra eles. Até uma outra coisa que eu tava conversando com a minha esposa. No caso do Eric ali, tão com problema, não tão pagando seguro. E aí eu assim, cara, mas é... O seguro é seguro de acidentes pessoais. Segura PP, acidentes pessoais. Então se você bate o carro, seguro. Se você morre num acidente de carro, seguro. Olha, se você morre num latrocínio, não tem seguro. Não tem seguro. Segura de acidentes pessoais, acidentes. Não, seguro de vida. Não cobre. Então até já fico um alerta pra você. Eu tenho dois seguros de vida. Depois da situação, acho que eu vou até mexer nisso. Talvez eu vou ampliar minha carta de... O prêmio lá. Fico um alerta aí pra você. Se você não tem seguro de vida, faça um seguro de vida. Se você tem família, tem filhos, faça um seguro. Nem que seja pra pagar o raio do seu caixão. Na pior das hipóteses. Mas deixe a sua família um pouco mais tranquila até que eles consigam se reestruturar. Eu tenho dois seguros de vida. Só um baratinho. Não pago muito. Mas eu tenho dois. Até vou deixar aqui no vídeo o telefone da moça que fez o meu seguro. Se você quiser cotar com ela, cota com o banco, cota com quem você quiser. Mas te recomendo fazer um seguro de vida. Fica à vontade. Mas tenha. Por um caso de uma fatalidade, uma infelicidade. Pelo menos a sua família tá amparada, tá um pouco mais segura pra não ficar que nem agora os filhos do Eric, a família do Eric aí. Pessoal pedindo contribuição. Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo também a conta da esposa. Se você quiser ajudar, quiser contribuir. Pra que não fique nessa situação. Pra que a sua família não tenha que passar por isso. É foda. Eu sei que esse vídeo pode estar sem pena em cabeça, mas é um sentimento ruim. É um sentimento triste. E você vê esse tipo de coisa acontecer e a impunidade vai continuar. Porque o governo vai lavar as mãos. Vai virar estatística. A história do Eric. Pros aplicativos também vai virar estatística. Porque por mais que se esteja implantando coisas de segurança. Tudo que é implantado de segurança é de forma a talvez ajudar um pouco. Mas não vai na raiz do problema. Não vai na fonte do problema. Que talvez um cadastro melhorasse. Nem que fizesse. Fizemos e não deu certo. Beleza. Aí tira. Mas façam alguma coisa. Dificultem pra quem tá na ponta. Orientem quem tá na ponta. Ajudem os motoristas aplicativos. Porque sem carro, sem motorista a coisa não funciona. Só que os motoristas não se deram conta disso. Aí gente. Peço desculpa pelo desabafo. Pelo vídeo. Que foi né. Não tá grandes coisas. Mas. Queria falar um pouco disso. Me pediram pra falar esse assunto. Pra comentar essa situação. Que é uma situação chata. Uma situação triste. E o que mais me incomoda nisso tudo. É que não vai ser a última vez. Que esse tipo de coisa vai acontecer. Por quê? Porque a gente não cobra. A gente não se une. Queria ver hoje. A galera aí de São Paulo. Todo mundo parar. Todo mundo parar. E se mobilizar. Pra pedir segurança pública. E pra pedir segurança. Pros aplicativos. Pois se eu. Tenho que me cadastrar. Nada mais justo que o passageiro também tem. Nada mais justo. Ou então. Deixar a casa da mãe Joana. Eu. Qualquer um. Baixo aplicativo de motorista. Qualquer um. Baixo aplicativo de passageiro. E aí. A gente conversa. A gente que mande documento. Um pros outros. E se virem. Não. Vocês querem ter a coisa bonitinha. A coisa organizada. Pra que entre dinheiro. Organize as duas pontas. Pelo amor de Deus. Pra que o caso do Eric. Não seja só mais um. Pra que não seja. Só estatística. Peço desculpas aí pelo vídeo. Não é um vídeo alegre. Não é um vídeo feliz. Não é um vídeo. Que traz dica. Que traz algum conteúdo. Mas traz uma mensagem. Um alerta. E se você não tem o seguro. Pelo amor de Deus. Tenha o seguro do seu carro. Mas também tenha o seguro. Do seu maior patrimônio. Que é a sua vida. Sua vida. Não tem preço. Ok. Um grande abraço. Um bom trabalho. Boa sorte. E até o próximo vídeo. Tchau.